Om Arunachalaramana, saudações Amada Sanga, dando prosseguimento às leituras que celebram e honram a memória da chegada de Shriramana Maharishi a Chiruvana Malai, para junto do seu pai, guru, seu real ser, Arunachala. Dando prosseguimento à leitura de Ramana Maharishi e o caminho do autoconhecimento de Arthur Osborne. Capítulo 3 Ajoernada A nova maneira de viver de Venkataraman provocou atritos. Mais do que nunca, os deveres escolares foram negligenciados. E ainda que não se tratasse agora de brincadeiras e divertimentos, mas sim de orações e meditações, o tio e o irmão mais velho começaram a criticar com crescente veemência o que lhes parecia uma atitude muito pouco prática. De acordo com o ponto de vista deles, Venkataraman era tão somente um filho adolescente de uma família de classe média a quem competia preparar-se para ganhar dinheiro e ajudar os outros. A crise sobreveio a 29 de agosto, cerca de dois meses após o despertar. Fora dada a incumbência a Venkataraman de copiar três vezes um exercício que não aprendera na aula de língua inglesa. Era manhã e ele estava num quarto do andar de cima, em companhia do irmão mais velho. Já havia feito duas cópias e se preparava para começar a terceira, quando a futilidade da coisa chocou-o de forma tão violenta que ele pôs de lado os papéis e sentando-se de pernas cruzadas, abandonou-se à meditação. Nota. A palavra meditação pode tornar-se enganosa, pois normalmente implica pensamento e reflexão. Já se ressaltou o uso que dela faz shiribagwa. Pode-se acrescentar aqui que ele empregou-a como samadhi, palavra para a qual não há um equivalente exato em português, mas que significa contemplação isenta de pensamentos ou imersão no espírito. Ele adotou-a também para significar o esforço por atingir o samadhi através da auto-investigação, que é menos pensamento do que a ausência deste. Volto à leitura. Aborrecido com o que via, Nagaswami, o irmão mais velho, observou causticamente. Que vale tudo isto para uma pessoa desta espécie? O significado destas palavras era óbvio. Aquele que desejava viver como um sadhu não tinha direito de gozar os confortos de um lar. Venkataraman compreendeu a verdade da observação e com aquela impiedosa aceitação da verdade ou da justiça que é a verdade aplicada, que o caracterizava, ergueu-se nos pés a fim de partir imediatamente daquela casa, renunciando a tudo. Para ele, aquilo significava Tiruvannamalai e a montanha sagrada Arunachala. No entanto, sabia ser necessário usar de astúcia, pois a autoridade é coisa muito séria num lar hindu, e seu tio e seu irmão não lhe permitiriam partir se soubessem. De modo que ele alegou ter de voltar à escola para assistir a uma aula extra sobre eletrologia. Fornecendo-lhe inconscientemente meios para a viagem, seu irmão disse Não foi a cegueira espiritual da família de Venkataraman que a impediu de enxergar a sua conquista. Ninguém percebeu coisa alguma. A glória, o poder, a divindade do seu estado permaneciam ocultos. Um colega de escola, Rangayar, visitando-o alguns anos mais tarde em Tiruvannamalai, ficou tão pasmado que prostrou-se aos seus pés. Mas, por enquanto, via apenas o Venkataraman que conhecia. Perguntou mais tarde por que era assim. E Xeribaguan respondeu simplesmente que ninguém se tinha dado conta da modificação. Rangayar perguntou também Por que não disse ao menos a mim que iria abandonar o lar? E veio a resposta Como poderia tê-lo feito? Eu próprio não sabia. A tia de Venkataraman estava no andar de baixo. Ela deu-lhe as cinco rupias e serviu-lhe uma refeição, a qual ele devorou às pressas. Havia no local um atlas e o rapaz abriu-o e verificou que a mais próxima estação de embarque para Tiruvannamalai ficava em Tindinvanam. Na verdade, já havia sido construído um ramal novo para Tiruvannamalai, mas o atlas era antigo e não trazia nenhum registro a respeito. Calculando que três rupias bastariam para a viagem, apanhou apenas aquela quantia. Escreveu uma carta ao irmão a fim de evitar apreensões e desanimá-lo de uma eventual perseguição, deixando ao lado as restantes duas rupias. A carta dizia Parti em procura do meu pai, em obediência às suas ordens. Fui-me em virtuosa empreitada. Por isso, ninguém lamente este nem desperdice dinheiro à procura deste. Sua taxa escolar não foi paga. Aqui ficam duas rupias. Estas palavras são evidentemente extraordinariamente profundas e guardam um significado espiritual elevado. Retomaremos a leitura a partir da releitura da carta e dos comentários a respeito dela. Aum namo bhagavate shri ramanaya. é a partir da carta a partir da carta